Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho então com um vídeo muito esperado, muito pedido para vocês, que é como distribuir os conteúdos para estudar durante a semana. Caraca, confuso, como assim? Trouxe cinco passos para ajudar você a se organizar na vida, no estudo e conseguir o êxito. Então, vem comigo, já deixa o like, eu quero muito like nesse vídeo, muito like. Porque eu estou contando o meu segredo para vocês, o meu segredo. Então, assim, like, se inscreve no canal, chuva de comentários, porque se acontecer isso, recorde de like, muitos comentários, eu vou trazer um vídeo que ainda é mais segredo do que esse. Estou revelando, estou revelando tudo, mas vocês precisam curtir, vocês precisam se inscrever no canal e comentar muito. Então, vem comigo. Bom, gente, então, como eu vou ensinar vocês como eu faço para organizar o meu estudo e como eu faço para ajudar a quem eu ajudo a organizar o estudo. São cinco passos, bem simples. Se você quiser, fica mais fácil. Se você pegar uma caneta e ir anotando, conforme eu vou dizendo, porque você vai perceber que é algo lógico, mas que às vezes a gente se perde e não consegue fazer. Bom, o primeiro passo é, defina, né, quantas horas você vai estudar por dia e, dessa forma, quantas horas estudará por semana. Vou dar um exemplo, ok? Eu tenho seis horas por dia, de segunda a sexta, tá? Então, das 13 horas às 16 horas eu vou estudar, aí eu vou dar o intervalo das 16 às 17 e das 17 às 20 eu vou estudar. Então, serão seis horas de segunda a sexta, ok? Seis horas por dia em cinco dias são 30 horas, tá? Beleza. Mais uma revisão no sábado de manhã, que vai ser das sete horas ao meio-dia do que eu estudei durante aquela semana. Além disso, uma bateria de exercícios no sábado à tarde. Isso vai ser o que eu vou fazer durante a minha semana, beleza? Estipulei horários e, perfeito, ok? Então, eu vou estudar de segunda a sexta, seis horas por dia, e no sábado e no domingo, e no sábado eu vou estudar um pouco mais. Eu vou estudar cerca de oito horas, né, nesse dia. Vamos calcular aí umas oito horas no sábado, ok? Segundo passo, então, é determinar quais as suas facilidades e dificuldades. Eu vou pegar lá o concurso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou falar, então, sobre a SpaceX, mas você pode fazer isso com qualquer concurso. Não precisa nem ser militar, tá? Pode ser com qualquer, pode ser com o Enem, com qualquer prova. Você faz com o que você quiser. É uma tática para você organizar o estudo. E não para você ser aprovado na SpaceX, então, tá? Então, você pode usar isso para qualquer concurso que você desejar. Portanto, se você conhece algum amigo que está se organizando para estudar, seja para qualquer coisa que seja, manda esse vídeo para ele, para ajudar ele naquele help na organização. Porque as pessoas, às vezes, se perdem por falta de organização. As minhas dificuldades, então. Eu dividi entre dificuldades e facilidades. Não tem meio termo. Ou é fácil, ou eu tenho alguma dificuldade. E aí, eu coloquei em dificuldades. Física, inglês e geografia. Ou seja, são meus pontos fracos. Já minhas facilidades é matemática, história, química, português e redação. Então, são meus pontos fortes, ok? Então, está aí o meu exemplo. Eu primeiro vi os horários, depois eu vi que eu tenho facilidade, tenho dificuldade. Beleza, já foram dois passos. Vamos para o terceiro? O terceiro passo, então, é definir quanto tempo eu desejo estudar cada matéria. Ok. Como assim? Você pode estudar uma hora, uma hora e meia, duas horas. Experimente, descubra qual é a forma mais eficiente para você. Ou, o que menos te cansa, por exemplo, ficar duas horas resolvendo coisas de matemática, pode ser... Ai, estou cansado, não aguento mais pensar em matemática. Enquanto outras pessoas podem pensar, poxa, eu tenho tempo de estudar e eu ainda consigo fazer algum exercício. É excelente, duas horas. Então, você precisa ver para você, tá? Então, decida. Ah, eu vou... Cada horário vai ter uma hora e meia, tá? Porque daí eu vou estudar... Nas minhas seis horas, eu vou estudar quatro matérias por dia. Acho que é um número legal. Beleza. Então, o quarto passo é um cálculo de matemática, mas eu juro que é um cálculo fácil. Você vai dividir o número de horas que estudará pelo tempo de cada matéria. Ou seja, eu vou estudar 30 horas. Por quê? Por que você vai estudar 30 horas? E aquelas oito horas do sábado? No sábado de manhã eu vou revisar, no sábado da tarde é só exercícios. Então, o meu tempo de estudar português, matemática, física, geografia, química, história, inglês, redação, enfim, tudo, vai ser de segunda a sexta. No sábado eu vou revisar o que eu fiz durante toda a semana e, à tarde, vou fazer uma bateria de exercícios baseada naquilo que eu estudei durante a semana. Beleza? Então, o meu tempo de estudo será de 30 horas semanal, dividindo por uma hora e meia, que foi o que eu decidi estudar por dia. Então, eu tenho 20 horários, né? 4 por dia. Então, 4 matérias por dia serão estudadas. Beleza? Então, o quinto passo, o último, o derradeiro passo é distribua os horários que tem conforme encontre as suas dificuldades e facilidades. P.S. Não esqueça de verificar se não há pesos diferentes. Por exemplo, na ESPCEX, matemática e português tem peso maior, tem peso 2, enquanto as restantes tem peso 1. E, redação é caráter de aprovação, de aptidão ou inaptidão. Então, o meu exemplo de estudo semanal. Na segunda, é matemática, geografia, inglês e física. Na terceira, na terceira. Na terça, é física, português, história e matemática. Na quarta, física, redação, português e inglês. Na quinta, geografia, química, matemática e português. E na sexta, história, inglês, física e química. Eu dividi, simplesmente peguei lá 20 horários, então eu tenho 20 horários. Eu tenho quantas matérias para estudar? Ah, eu tenho 5 matérias para estudar, mas eu tenho 8 matérias para estudar. Então, eu tenho que dividir esses 20 horários em 8, ok? Mas tem as que eu tenho dificuldade, tem as que tem peso 2, eu preciso estudar mais essas do que as outras. Então, a gente conseguiu distribuir dessa forma. Então, o vídeo é esse, né? É isso, não tem mistério, cara. É você pegar uma folha de papel, anotar essas informações e organizar. E aí você vai vendo como funciona com você e faz as adaptações. Por exemplo, tem gente que não consegue estudar física e matemática uma atrás do outro. Cansa. Então, coloque algo no meio. Coloque uma em um dia, a outra no outro. Enfim, tem gente que quer estudar 3 de matemática seguido, melhor do que estudar um pouco na segunda, um pouco na quarta, um pouco na sexta. Vai de cada um, por isso que eu digo é muito pessoal, não posso dizer para você. Matemática, o dia de estudar é segunda e português na terça. Depois, Geografia e História na quarta. Na quinta, Física e Química e na sexta você estuda inglês e redação. Não é assim que funciona. Cada um tem um jeito e isso pode funcionar para alguém. Então, é teste, erro, acerto, adaptação. É assim que deve ser. Também podemos fazer um vídeo dividindo o conteúdo do edital. Pensa todo. Eu vou pegar todo o edital. Dividir ele por semanas, por dia, por horário, até as vésperas da prova. E eu vou dar isso de mão beijada para vocês. É muito trabalho, né? E é muito barbada, né? Então, se você deseja muito isso, assim, ó. Mano, larga like. Comenta muito aqui embaixo. Mas assim, ó. Chuva de comentários. Manda para os amigos. Diz para ele curtir. Não precisa nem assistir o vídeo. Só curte. Porque se tiver recorde de curtidas. E olha que tem um vídeo aqui no canal que tem curtida pra caramba. Se for assim, ó. O vídeo mais curtido do canal. Eu vou trazer para vocês o... Esse vídeo que é uma barbada, né? Na vida de todo mundo. Mas para isso... Mas esse vídeo é muito trabalhoso. E, né? Eu vou trazer uma informação muito valiosa. Então, a gente precisa daquele like. Daquela inscrição. E dos comentários. Então, é isso. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau!